A primeira vitória, muita velocidade com a qualidade passadora e finalmente... A maior preocupação é o... Em prol da equipa... Mais uma entrada, a bola de sujeira... Sinalizada, claro, a lista dos outros... Número 5, um passe de sonho... Em que vai sozinho para o sexto a fundar... Uma pequena ajuda aqui de Charles Oakley e depois um voo... Essa é uma espetacular sequência... Uma espetacular sequência... A Washington Bullets... Patrick Ewing... Mark Jackson entrou... Ele tem um incrível talento... Você sabe que ele tem poder... O cara é agilidade... Ele joga o pick-and-roll bem... Ele gosta de jogar o stalk... Outro MVP, Patrick Ewing... Gives one to... Todo mundo... Ewing... Não toca nem o ar... É o... Esfila... Excelente jogo ofensivo... Fato final da temporada... É um gigante... Seu 25º aniversário foram batidos em casa pelos... New York Knicks... Por 19 pontos... Acabar a primeira parte... E aqui novamente... O jogo 3 a ser muito importante... É um problema... ... São dificil... São problemas... São problemas... O que é isso?